Bem-vindos ao novo episódio do Memória Rádio Disney. Eu sempre adoro vir aqui gravar os ID's novos, estar com esses fãs maravilhosos e com vocês que sempre me tratam bem e ganhar os brindes também da Rádio Disney, que eu sempre levo brinde. Uma viagem no tempo com as melhores recordações da sua rádio com os seus artistas favoritos. Podcast Memória Rádio Disney. Ludmilla esteve com a Rádio Disney pela primeira vez em agosto de 2015, quando ainda estava divulgando o seu primeiro álbum, chamado Hoje. Neste dia, ela contou pra gente como tudo começou. Tudo começou dentro da minha casa mesmo, na minha família. O pessoal sempre gostou muito de pagode e eu cresci ouvindo música, começava a cantar e eles viram que eu tinha dom pra isso. E eu comecei a correr atrás disso junto com meu tio e a gente botou a música na internet e deu super certo. A Lud, no início da carreira, se apresentava como MC Beyoncé. E naquele momento, ela havia deixado de usar este nome comercialmente, há pouco tempo. Mas parece que nos shows, a galera ainda estava curtindo esse seu lado funkeira raiz, como o MC Beyoncé. Né, Lud? Eu uso ainda nos shows. Assim, mas comercialmente, no CD, não tem MC Beyoncé na frente, no programa de televisão não anuncia MC Beyoncé. Mas foi uma escolha da gravadora, porque eu, sendo só MC Beyoncé, eu fico muito rotulada só cantar funk, entendeu? E aí, outras pessoas, ah, não vou chamar ela porque ela só vai cantar funk. E todos os cantores do Brasil, eles cantam outras coisas no show dele. E como se eu tivesse só MC no meu nome, eu não ia poder cantar nesses lugares que eles quisessem que eu cantasse outras coisas. Inclusive, neste mesmo dia, Lud nos contou um episódio onde sofreu o preconceito de um contratante, por ele achar que ela só cantava funk. Tipo, um cara dono de uma das maiores empresas do Brasil. Ele tinha que me contratar porque o pessoal estava pedindo, mas ele não queria me contratar porque eu cantava funk. E todo mundo, mas ela é boa, que boa ela canta funk, cara. Vocês são malucos, não sei o que. Mas aí a filha dele ficou pedindo, a mulher dele ficou pedindo, a tia. E daí eu fui para a cobertura dele fazer o show. Cheguei lá, eu cantei Beyoncé, Tim Maia, várias músicas muito famosas no Brasil. E ele ficou de boca aberta comigo e ele me pediu desculpa porque ele foi preconceituoso comigo e ele não sabia do meu potencial. Ele disse que nunca mais ele ia fazer isso com ninguém, entendeu? Nesta época, Ludmilla estava trabalhando a música Não Quero Mais, um dos seus grandes sucessos e que teve o clipe gravado lá no Chile, alguns dias antes dessa visita dela aos nossos estúdios. Fih, me ferrei nessa gravação. Estava menos zero já, estava quase nevando lá e eu de vestido tremendo. Depois eu fiquei um pouco esfriada de lá porque estava... As costas do vestido era pelada à frente. Estavam frios dos infernos, estava descalça lá. Nossa, muito frio. Essa música eu ganhei. Faltava uma música lenta e que falasse um pouco de amor no meu disco. E o produtor do meu disco fez essa música pra mim, ele e o Jefferson. Me mostraram, eu amei a música, gravei. E senti que ela ia dar bom. E graças a Deus, já é a segunda vez eu acho a terceira que ela bate em primeiro lugar do Brasil. Sabendo que a Ludmilla estaria na Rádio Disney, recebemos muitas perguntas de fãs no nosso Twitter pra ela. E uma delas era um ouvinte querendo saber o que ela achava das pessoas ficarem falando... E aí Ludmilla, é hoje? Gente, isso é um saco. É, gente, olha só. Uma pessoa falar num recinto, beleza. Duas? É, legal. Tá bom. Três? Tá... Quatro? Hum... Cinco? Hum... E todas as pessoas do recinto falando isso pra mim ao mesmo tempo. E aí Ludmilla, é hoje? É hoje? Toda hora. Põe de olho? É hoje? É hoje? Eu fico como tensa, gente. Então quando vocês me veem, cumprimentem de outro jeito. Chega de hoje, pelo amor de Deus. Aliás, alguns anos depois, a Lud usou desse assunto para entrevistar o Vitor Klee no quadro Repórter Rádio Disney. Vitor, quando eu lancei a música Hoje, o que eu mais ouvi era a piada sobre isso. E aí Ludmilla, é hoje? É hoje? E você, passa a mesma coisa com a música Sol? Caraca Lud, eu acho que a gente devia se abraçar e dar risada junto, porque eu acabei de entrar aqui na Rádio Disney e a galera falando assim, aê, chegou o menino Sol, olha o Sol brilhando na foda. Lá fora, e aí? Vai espantar chuva? Então, caraca, eu acabei virando um cara da meteorologia e tudo. No ano seguinte, em 2016, Ludmilla estava lançando seu segundo álbum, o A da Nada Sou Eu, e nos convidou para a coletiva de divulgação lá na sede do Twitter em São Paulo. Neste dia, ela deu um exemplar autografado desse novo disco, que fez a alegria de um de nossos ouvintes que participou da programação e levou esse presente para casa. A música que ela estava divulgando na época era Faixa Bom. Então, a música bom eu ganhei de novo do mesmo autor da música hoje, que é Humberto Tavares. É o primeiro single do meu novo disco. E a novidade, eu acho que está no disco todo, porque é totalmente diferente de tudo que eu já fiz. E tem música dançante, tem música para bad, tem música para felicidade, tem música para quem faz bad, tem música para quem vive na bad, tem música para todo mundo. Vem com parcerias, tem Gustavo Lima no meu disco novo, Felipe Retti e Jeremiah. Inclusive, essa parceria que ela citou com o Jeremiah, na música Tipo Crazy, foi a sua primeira internacional. Depois, mais para frente, em 2017, ela gravou também com a dupla latina de sucesso Zion e Linux, a Faixa Outra Vez. E em 2019, foi responsável pelo mega hit Onda Diferente, que apesar de estar no disco da Anitta, é uma música escrita pela Lud, que contou com a participação do Snoop Dogg. Na live que a Ludmilla veio fazer na Rádio Disney em 2019, ela contou como surgiu essa parceria e como foi gravar com o Snoop Dogg. Essa música foi eu que escrevi, era uma música minha e a Anitta viu a música num grupo que a gente tem, eu mandei lá no grupo e ela falou, caramba, que porrada, guarda essa daí para a gente gravar mais para frente e tal, com um gringo, num projeto meu. Eu falei, tá bom. Aí eu fui e guardei a música e a gente segurou para gravar. Foi muito legal, ele é muito legal, gente. Muito descolado, extrovertido, super de boa. É que eu não falo inglês, então eu não consegui entender muito o que ele falava. Mas ele também não falou muito não, ele só fica brincando assim, tipo, e aí galera? E aí, cheguei? E aí, Snoop Dogg, dançando assim e tal. Ele é bem legal. Mas, voltando um pouco na nossa linha do tempo, Ludmilla, em 2017, estava lançando sua música Cheguei. E como, a partir dessa época, ela estava cada vez mais envolvida com a comunidade LGBTQIA+, ela nos trouxe um clipe cheio de diversidade e se inspirou também no filme Meninas Malvadas, para a estética do vídeo. E claro, deu uma passada na Rádio Disney para contar para a gente como foi essa gravação. Então, a gravação do clipe Cheguei foi numa escola daqui de São Paulo. Durou a madrugada inteira de um dia. E a ideia do clipe foi minha, junto com a minha gravadora, junto. A gente queria fazer uma coisa diferente, uma causa que eu quisesse falar e que eu me importasse bastante. A gente queria falar de um jeito diferente, assim. Cheguei, porque dançar e ser sensual, isso tem em vários clipes. Então, a gente resolveu fazer diferente isso. Com o passar do tempo, Lud veio se mostrando uma artista cada vez mais completa. E nessa época, em abril de 2017, ela estava com um projeto, que era um show seu, totalmente acústico, bem diferente de tudo que ela já havia feito. E esse mega show contou com a participação de algumas de suas musas do Mundo da Música. Ah, esse foi um dos melhores dias da minha vida, foi incrível. Foi uma coisa que ficava só martelando dentro da minha cabeça e quando ela sai da cabeça e vai para o palco e acontece melhor do que eu imaginei, é surpreendente, assim. Eu fico muito feliz. Foi maravilhoso. A Alcione foi que é a minha diva musa inspiradora. A Sandra de Sá também maravilhosa estava lá. Os meus fãs, a minha família. E a gente quis saber dela qual música desse projeto acústico era a sua preferida. Ah, todas são meus filhinhos, né? Mas tem uma que ela é muito sentimental, assim, foi uma música que eu fiz e que ela toca bastante as pessoas e a mim também, que chama Duas Doses de Saudade. E naquela época, ela já estava com planos sobre o seu DVD, que só seria gravado em 2019, quase dois anos depois. Ela deixou escapar sobre esse projeto quando perguntamos se ela tinha vontade de cantar em outra língua. Hum, por enquanto não. Esse ano a gente está focado no DVD, que, se Deus quiser, vai esse ano. Ah, o DVD vai ser mega produção, vai ter toda a cara de Ludmilla, Brasil, coisas novas, efeitos especiais e etc. Mas, antes da gente chegar no DVD, que aconteceu em 2019, em 2018, a Lud voltou para a Rádio Disney para participar do especial Natal da Música Rádio Disney, que foi apresentado pelo Tiaguinho. Mas agora eu quero saber da minha amiga Ludmilla, que dividiu comigo o Sucesso Só Vem, que tocou muito aqui na Rádio Disney também. Será que ela curte fazer amigo secreto? Ô, Lud, chega mais, conta aí pra gente. Eu acho legal, mas não tenho costume de fazer. Não tenho. Fazia na escola, lá em casa ninguém tem costume. Inclusive, vou até... Galera lá de casa, vamos fazer amigo secreto, é legal. Aí, dona Silvana, vamos agilizar isso aí, então, hein? A Ludmilla quer amigo secreto na festa da família. E me diz aí, se você me tirasse de amigo secreto, que presente você daria pra mim, Lud? Ai, Ti, você não é meio extravagante, você é um cara muito simples. Ai, não tenho muito acessório pra te dar. Eu acho que eu daria uma camisa pra você. Aceito, muito obrigado, Lud, pela camisa. Usarei. E chegamos em 2019, na nossa linha do tempo. O ano da tão esperada gravação do DVD da Ludmilla, que aconteceu em fevereiro daquele ano. E a Rádio Disney esteve lá, no Rio de Janeiro, acompanhando tudo de pertinho. E ainda levamos dois ouvintes nossos que ganharam a promoção pra curtir esse momento. O material completo, chamado Hello Mundo, saiu em maio. E a Lud passou um dia antes do lançamento oficial da Rádio Disney. Pra fazer uma live com os ouvintes que assistiram tudo de dentro do nosso estúdio, bem pertinho da Ludmilla. Gente, eu tô radiante, eu fui dormir radiante. Eu nem faço stories falando, sabe? Esse que a Karen falando, ela conversando com a câmera, eu não tenho costume. Mas hoje de manhã eu até fiz, porque eu acordei tão feliz com a repercussão, com o rosto das pessoas que saíram de lá. Parecia que eu tava saindo do show da Beyoncé em Amsterdã. Tipo, o pessoal impactado, assim, cara, o que foi isso? Esse show dessa mulher, isso que é... Eu fiquei muito feliz, porque eu me dediquei muito, porque eu não tive tanto tempo pra ensaiar como eu queria pro meu DVD. Então foi muita dedicação minha e da minha equipe. Todo mundo abraçou o sonho e falou, cara, a gente gosta muito da Ludmilla. Então se o sonho é dela, a gente vai embarcar nessa. Porque, tipo, não tinha horário. Tinha gente que morava longe, a gente ficava lá, tipo, oito horas ensaiando, nove. Mas aí ainda faltavam sete músicas pra aprender e não ia dar tempo em cinco dias pra aprender sete músicas pra todo mundo. Aí todo mundo falava, não, então a gente vai dormir no hotel aqui perto e tal. E todo mundo, ai, se dedicou. Eu fiquei muito feliz, gente. Um trabalho da equipe que deu certo, né? E ele sai oficialmente amanhã, né? Oficialmente amanhã. E esse novo trabalho da Lud contou com parcerias do Léo Santana, Simone Simária, Anitta, Ferrugem e Jão. Inclusive, o primeiro single de Hello Mundo que foi trabalhado foi A Boba Fui Eu, faixa da Lud com o Jão. A letra é minha também, junto com os meus parceiros do DVD, Humberto Tavares e Jefinho. E ela conta o momento que eu passei da minha vida. Essa música, gente... E os meus amigos que conversam comigo, sabe? As pessoas que conseguem chegar até a minha vida, elas falam, eu não tava sofrendo até ouvir essa música. Ah lá, pessoal, eu não tava sofrendo. Você se imagina uma sofrência brada e entra ali na parada, sabe? A música é muito legal, muito boa. E nessa live, ela nos contou como conhecer o Jão. E aí eu comecei a ouvir o álbum dele, várias músicas dele, e eu fiquei viciada no Jão, no Jão, no Jão. Aí entrou na reunião do meu DVD, vamos lá, vamos ver os feats, quem a gente vai chamar pra tal música e tal música. E eu tava com o Jão na cabeça o tempo inteiro. E não conheci o Jão. Eu falei, gente, olha, eu conheço esse menino aqui, que a música dele é muito boa. E eu gostaria muito de cantar uma música com ele. Vamos atrás dele? A gente foi, mostrou a música pra ele. E aí eu conheci, tão fofo, tão genial, tão incrível que ele é. E a gente gravou junto. Ele super pirou na música, amou o convite. Um ouvinte que estava no nosso estúdio quis saber da Ludi se a gravação do DVD saiu exatamente como ela esperava, se deu tudo certo. E aí, Ludi, como foi? No final, deu tudo certo. Mas durante, acontecem várias coisas que vocês que estão ali de fora não conseguem perceber. Eu passei a gravação inteira do meu DVD sem repetir praticamente nenhuma música. Eu só repeti participação. E o resto que, tipo, dependia só de mim, assim, foi tudo de boa. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas eu não estava ouvindo nada que estava acontecendo. Eu não me ouvia no meu fone, eu não ouvia diretor, eu não ouvia nada. E eu estava desesperada por isso. E eu até falei, eu falei, gente, não é possível, eu vou sair com cara de desesperada no DVD porque eu não estou ouvindo nada. Mas não, foi tudo incrível, foi tudo maravilhoso. Pra fora, pro pessoal que estava lá, né? Eu vou logo avisando que eu não tenho namorado. A ouvinte Elisabeth Gomes de Almeida, que estava acompanhando toda a live pelo nosso Facebook, perguntou pra Ludi o que ela achava quando via até senhorinhas dançando e curtindo seu som. Cara, eu falo, Marcos, grava, por favor. Grava em vários shows, eu vejo várias senhorinhas cantando, dançando as músicas todas. Dançando, cantando. E agora que eu estou no quadro do Faustão nos shows famosos, o público é bem mais maduro, né? Então, tem muita mãe, tem muita avó. Cara, eu estou surpreendida. Eu não sabia que as vovós, as mamães, assim, também curtiam tanto o Ludmilla. E estou muito feliz que elas me param na rua e falam, olha, eu adoro aquele seu cabelo. Olha, eu adoro... Por que você não faz stories direito? Eu gosto de fazer stories. Eu falei, caramba, recebendo bronca da avó. Falando no show dos famosos, que Ludmilla, inclusive, foi uma das vencedoras em 2019, nós perguntamos, naquele dia da live, até ali, qual havia sido o artista mais desafiador dela estudar e interpretar ao vivo, no palco do Domingão do Faustão. O mais desafiador foi Michael Jackson, porque ele é homem e porque ele dança e canta ao mesmo tempo. E inglês, que eu ainda não sou fluente. Então, foi muito difícil ele, porque ele dança, canta, é homem e é inglês. E aí eu tive que me preparar muito para fazer ele. Em 2020, infelizmente, não conseguimos nos encontrar pessoalmente. Mas, mesmo assim, a Lud esteve com a gente no podcast Conversas Rádio Disney, onde ela falou como surgiu a ideia de fazer um EP só de pagode, que saiu no meio do ano chamado Numanice. E ainda soltou uma curiosidade que nunca tinha contado antes sobre as músicas desse projeto. Ele veio, né, do pedido dos fãs. Eu não esperava fazer um EP desse, então, de pagode, mas os fãs pediram muito. Então, eu falei, cara, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, assim, o pagode com o cara de Ludmilla? Eu falei, é a minha vida, é a minha pegada. São as músicas que eu ouço, são as minhas influências e agora eu tenho que botar isso para o pagode. E o trap tem muito a ver também com o meu pagode, porque aquelas músicas que eu escrevi foi, na verdade, na melodia do trap. Isso eu nunca tinha falado para ninguém. É a primeira entrevista que eu falo, então, o Numanice, ele vem de uma influência trap, sim. Porque eu tinha feito aquelas músicas na pegada trap e depois a gente passou para o pagode. Sentir o cheiro bom que vem do seu cabelo, palma da mão. Oh, 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 oh. Sentir o cheiro bom do seu cabelo. Sai da frente, aves passa, a budita chegando. Ludmilla é um furacão que ainda tem muita história para contar e muita música para cantar. Sonhadora com um quê de inocência e, ao mesmo tempo, super decidida de onde quer chegar, ela é hoje um exemplo de representatividade e força de vontade para muitas pessoas. O mais gratificante para mim é ter ouvido o meu consciente falado, não desista, vai. Porque muita gente vem falar besteira, bate a porta na cara, fala que nunca vai conseguir, que não dá, que é impossível, que ninguém nunca fez, que ninguém nunca vai fazer. E aí o meu eu lá de dentro falava, não, você vai conseguir, continua. Então você vai tentar. O não eu já tenho. O sim, eu vou atrás do sim agora, né? E eu gosto sempre de ver meus vídeos antigos. Um dia desses me marcaram no meu Instagram e aí eu entrava na gravação de um DVD cantando, não, olhar para o lado sozinha no palco, só eu, microfone, dando o meu jeito, me virando, indo de um lado para o outro para o palco para não deixar espaço no palco vazio, porque eu sempre gostei disso, de encenação, de show, de fogos, de um monte de coisa acontecendo, mas não tinha condição, ainda não podia. E aí agora vendo meu DVD tão grandioso, com um palco de 43 mil metros, com 19 bailarinos, com mais de 300 pessoas trabalhando ali diretamente na montagem de tudo, é uma evolução babadeira e isso me motiva que eu posso chegar onde eu realmente quero. Sem querer, roubei seu coração, desculpa meu amor, não tive a intenção. Por favor, desgoste de mim, pois eu não mereço ser amada assim. Podcast Memória Rádio Disney